Atender a mulher de forma integral, desde a sua formação inicial até questões como empoderamento e violência contra a mulher. Estas são as funções da Secretaria da Mulher de Barueri. O Viva Barueri de hoje vai conhecer mais um dos trabalhos desenvolvidos aqui, o Núcleo de Combate ao Câncer de Mama. Vem comigo! No dia 8 de março de 2012, nasceu o Espaço Mulher Ruth Cardoso. Um ano depois, ele se tornou a Secretaria da Mulher de Barueri. Em 2017, o Núcleo da Mama saiu da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e veio aqui para a Secretaria da Mulher. Adriana, quando a mulher chega aqui, o que acontece com ela? Essa mulher é acolhida. Atualmente, nós atendemos 180 mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama aqui na cidade de Barueri. Então, a gente tenta passar a maior segurança para essa mulher, para que essa mulher saia daqui de cabeça erguida, que ela entenda que o câncer de mama é sério, é complicado, mas com muito amor e carinho, ela consegue dar a volta por cima. O Núcleo de Mama de Barueri atende a mulher de forma integral, inclusive com apoio psicológico. A graça explica para a gente que tipo de apoio que elas recebem. Essas mulheres, quando chegam aqui, elas chegam muito fragilizadas, assustadas. Elas se sentem muito sozinhas nas dores e nas dúvidas dela. Aqui em contato com outras mulheres que já passaram ou que estão passando pelo mesmo problema, elas vão podendo se sentir um pouco mais tranquila. E os cursos também permitem que elas melhorem a autoestima delas. Na apresentação dos corais, quando elas vão no cabeleireiro, fazem fotos, ficam mais vaidosas, melhorando essa autoestima delas que fica muito rebaixada com a doença. O Núcleo da Mama me mostrou que existe vida após o câncer. Eu já disse algumas vezes, torno a repetir, que o câncer de mama não foi uma doença para mim, foi uma mudança de vida. Eu me sinto vitoriosa. Nem terminei o tratamento, falta quatro anos e três meses para terminar o tratamento, mas eu já me sinto curada e me sinto vitoriosa. É muito gratificante, né, de estar aqui nessa Secretaria da Mulher, tendo essa oportunidade deles abrirem, né, para cada uma de nós e as pessoas novas que estão chegando. Hoje eu sou uma pessoa feliz e estou de bem com a vida e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Aqui no Núcleo da Mama de Barueri, essas mulheres se sentem acolhidas, se sentem abraçadas. O Viva Barueri de hoje fica por aqui. Até a próxima, pessoal! Uhul!